Essa é uma questão, vamos aproveitar e ver certinho as quantidades aí também É verdade Mas eu acho que é isso, 3, 4 e 5 Vem zumbi de merda Ó, 3 dinadores, ok, isso a gente achou tudo 3 negócio de almas Beleza, então a gente achou os 3 5 status de chulo, a gente achou 4 E ai comprar o bai 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 Bem simples né É, não fala nada da bandeira né É, não deve ser nada, deve ser enfeite Ou então é side Aquele era o main que ele falou, esse era o... É, tem side Talvez tenha umas missões secundárias É pra onde que é, é pra esse lado aqui? É o de mil, é, é mil aí É, é isso aí então Já abre aí, já abre, isso Então a gente já achou os 3 bagulhos de alimentar né Já São bem próximos até É aqui pra cima né, já vão ficar aqui Abre aqui pra cima, é É, é Quanto é que é? Ah, não lembro 1.250, show, já faço rapidinho Ok, já tem zumbi aqui Tô abrindo aqui hein Tô abrindo aqui hein Nossa, agora é 1.400, nossa mas que ridícula É uma porta pra outra porta Pois é então Porra Eu crente que eu ia andar Quase morri aí da outra vez Nossa, FPS caindo muito Eita, travou tudo Pra mim tá normal Destravou, destravou Não, tinha travado hard mesmo Vai roubar o caralho Ah, eu que vou abrir pra ultima porta mesmo Foda-se, não abro mais nenhuma agora Ah, tá Aqui já tem um, não, ainda não tem Ah, mas tem um gerador que você ligou lá pro outro lado que você tinha aberto, lembra? Vai ter que ir pra lá depois Um gerador é ali pra esquerda, o outro é abrindo reto aqui E o outro é pro seu lado lá que você abriu da outra vez Mas acho que tem como ir pra lá daqui Deve ter, é Deve ter coisa linkando o mapa Ai, fiquei preso Falta que eu tô sem munição já agora Eu tô com 12 balinha Aqui deve ter alguma arma Opa Muito obrigado O barulho da arma é gostosinho Não é nem de longe o original, mas é gostosinho Porra, esse daqui é o ridículo Vamos abrir, vamos abrir A gente compra uma arma e começa a alimentar Depois a gente pensa em gerador É, a caixa tá aí dentro de novo Mas dá pra comprar um MP40 também Onde é que é a alma, onde é que é a alma? É aí no mesmo É aí no mesmo É aí no mesmo Ah, é aqui, é aqui É aí mesmo onde você tá Só pegar uma arma aqui O MP40 é 1400 Show Porra, velho Ele cara aí foi triste Você vai ter que garantir o cu da mãe aqui Porque eu tô sem emo Quer dizer, eu tô sem arma Eu tô com uma pistoleba Liguei o gerador daqui já Ô caralho Ué, tô preso aqui Ah, não passo aqui mano Matei um longe, mas é o que eu tava com medo Entendi Ó, você vai ter que matar tudo Mas deixa eu dar uma facadinha Mas, caralho Ué, você falou deixa eu dar uma facadinha Entrou um maluco aí, mané Onde? Ih Como é que esse cara entrou, véi? Você deixou a porra aberta a party, né? Ué, mas como é que o cara entrou? Não tem como Joinando em você, né? Eu deixei aberto por causa do... Eu sempre deixo aberto, na verdade Se você cai ou alguém cai Dá pra... Dá pra entrar de novo É só o maluco aí que tá, por favor Não sei quem que é, na real Pelo nick Só falta ser um random random Pô, velho, eu não reconheço Quando pausar dá pra eu ver se tá na minha decisão de amigos ou não Não dá pra se quicar não? Ele vai ficar roubando ponto nosso Não sei, né Ele tá morto agora Quanto é a arma? 1400 Como é que é o nick dele? TCBJ Manda mensagem aí no chat aí pra ele quitar É, ele não é da minha lista de amigos não, mano Então, manda mensagem aí pra ele quitar Olha o cara em cima de você Caralho, se o zombi deixar Trouxe pra mim, trouxe pra mim Eu não sei nem se é gringo, velho Hehe, entendi Australiano, você? Que australiano? É, australiano que fala mate pra tudo Entendi É sério Já que eu não posso quicar, velho Bota que a gente tá gravando, que é ele Só pra ele não achar que é grosseria E fora se o cara for BR e não tiver entendido nada do que tu falou Qual o ping dele? Ah, se ele é BR ele... Não, 200 e porrada, é Se ele é BR ele é bem bosta na internet É, 254 Você é gringo? Como é que o cara entrou, velho? Bom, vamos virar, né mano? Não dá pra ficar também esperando a boa vontade dele Não, vamos esperar, ele vai ficar morto aí Ele vai cansar e vai embora Tem que ganhar na paciência Vamos abrindo aqui o resto das coisas Eu tenho 2600 já Deixa eu matar esse cara aqui que vai me dar ponto certinho pro coisa Caralho, 2250 É, abre pro outro lado lá Que é pra ligar aquele gelador lá É Deve ser mais barato É que pariu, nunca aconteceu de um random juntar assim, velho Pois é, não sei nem como é que ele conseguiu Aqui tem uma estatueta A gente só pegou essa A verdade A gente esqueceu de olhar pra isso, velho Eu não sei se ficam nos mesmos lugares Eu lembro a gente tem duas Essa tava certinha no mesmo lugar Uma era aqui, ó Não, não era aqui, calma Era perto de um poste Ah, era pra trás, é Eu lembro que tem outra também Numa área que a gente vai abrir Aqui, achei outra Perto do Jugger Show Achei a terceira Então eu sei onde tá a quarta Falta achar a quinta, então Caralho, mano Eu vou xingar esse maluco Eu não sei se tem tipo Volt Kick, velho Não Kick Ahn, como é que é o nome dele? Soledra pra mim o nome dele TCBJ TCBJ Ahn C 80 94 Tudo minúsculo Consegui Boa Bom, deixa eu matar lá Que eu compro a MP40 Ué, lá é onde? Tá aqui comigo É aqui ó, sobe aqui É aqui onde eu tô Ahn, foi mal Ué, não tem o ponto? Tá bom É meio bugado pra comprar essas porras vezes Deve dar pra acabar essa aqui já Que encourage Lua High Tis a vea Póngilo Jornar o gringo foi foda hein Pois é, eu não sei como ele conseguiu Bizarro Ele tem que ter o mapa Bom, teoricamente Talvez a gente apareça na lista de servidores Deve aparecer como lista aberta Não é Não ranqueados Porque Só pode ser isso É, os moleques estão falando aqui no chat Que custam, não custam os zombies A private vira a sala aberta Pode crer Acho que já foi Não, não havia alimentar Ah não, tá vendo Caralho, é isso mesmo? Um headshot, uma bala, dois headshot É, mata, mata, mata Agora foi Caralho aí, foi Vamos virar rápido E a gente pega esse double point Ah, não acabou, beleza Não, mas Bom, tem que ir pro outro É pra cá? Aham Abre ali, abre ali e vai indo Abre ali e vai indo Calma aí, deixa eu matar os últimos dois Pronto Eu matei os últimos dois Eu mato Vai sumir Pronto Pronto É Tem, agora tem um Achei, achei a última Quer dizer, na verdade é a penúltima Mas é que a gente não tinha achado Tá Tem um gerador lá pra trazão, hein, velho Eu tô ligado, eu sei qual que é Ah, e a outra estátua ficava aqui, ó Cadê? Aqui Temos todas as A mysterious door has been opened Ah, então é aquela porta lá É Um bagulho, é Da interrogação Que é aqui do lado, inclusive É, por enquanto tá bem easy, né, velho É Você sabia que eu ainda tô curioso pra ver aquele mapa do espaço lá? É Marte, né? Nossa, acabou Qual, que a gente jogou a última vez? É, que deu merda na gravação É, não é Marte, não É, aqui é o Bible End 71.150 Show Ué, mas se já liberou o Bible End O que que vai ser as outras coisas? É, então não é parte do main ou easter egg, né? Opa Achei um tombstone aqui Uma garrafinha de tombstone Esfaquei ou dei F Não sei, ela sumiu e fez um barulho Mas eu não ganhei perk Talvez eu tenha aumentado o slot É, eu escutei o barulho Eu escutei o barulho Ah, tem que alimentar ainda Tem Eu devo ter aumentado o slot de perk Ou algo assim Ou Precisa achar mais pra fazer mais coisa, né? Onde? Eu queria ir logo Ligar aquele gerador Pra pegar o Jugger, velho Tá me dando agonia Tá sem Jugger Aí é triste É tão bom ver tua mão passando no vácuo, mané Não, pior é eu ter ficado preso atrás do cabelo Exato Fedeu, tá vindo geral aqui É, outro insta-kill ali Alimenta de bem longe, mano É Vamos segurar nesse round Pra gente ir lá do outro lado Vamos lá Tá vindo os últimos ali Esse pá nem vai dar tempo de alimentar Mas mata aqui perto Não, mata aqui perto Já, já era A gente alimenta depois Entendi Deixei um candango aí Eu não tenho nem dinheiro pro Jugger Mas o desespero é maior É porque esse era lá muito lá atrás Ah, eu lembro É pra cá? Eu acho que se abrir aqui, ó Aqui dá Só que vai ter que abrir duas portas Se pá por aqui Por lá talvez também tenha que abrir duas Eu não sei Eu não lembro quantas eu abri Quanto é aí? 1.400 Não, é logo ali Era uma só também A Faro aí, ó Nossa, aí caralho Cai muito FPS Quando acontece isso, véi É A maioria dos mapas é assim Bom, dá pra eu pegar o Jugger já Eu acho que eu não consigo não Vou dar um cheirinho no Samango aqui Pra ver qual é Vai dar não Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu matar ele Oh meu Deus Ele foi correndo pra cima de você igual um capeta Aí vamos lá terminar de alimentar É pra ir mesmo? Uhum Mano, andar fazendo esse slide é a melhor coisa do mundo Exato Eu acho que isso aí eles devem manter sim E esse papo aqui Talvez o Black Ops 4 seja meio Overwatch Você viu isso? Você viu a notícia? Claro que eu vi isso Esse é muito fake Não é? Fala pra mim É o humor, né mano? Eu espero que seja Não, isso não tem cara nem ver Terminou, terminou Ai Onde é o outro? Não, era pra trás Eu acho que é tudo no caminho É aqui É aí, é exato Passando aí Aqui, é aqui Caralho Se eu não tô de Jugger Vai dar ruim Vai dar ruim pra mim mesmo Nossa Fiquei travado no portão Ui, quase deu ruim pra mim Eu fiquei travado na gradezinha aqui Afasta deles aí Vai pra trás Eu tô bem longe Se você conseguir cruzar todo mundo É aonde, exatamente? É aqui na sua frente Bem na sua frente De frente pro Widow's Line Ali já alimenta tudo Deixa eu pegar o Jugger de novo É até virar, sem querer É pra trás, né? Jugger é Virou, mas não terminou de alimentar não, hein Ainda não, é É que eu matei muita gente fora também Comprar uma caixa aqui Fiquei preso na merda da porra Você pegou a parada pra comprar a caixa Se deixasse lá que eu pegava arrombado O quê? O porra do Death Machine, né? Ah Nossa, nossa Laguei absurdos É, tá dando isso mesmo Também naquela hora eu laguei Se não tivesse o Jugger tinha morrido Liguei STG, velho Esse aqui é o último, né? É Tá todo mundo contigo, mano É, tá vindo geral aqui O barulho da coisa aqui é feio Opa, a Secret Area has been opened Tem que ver onde é isso Tinha uma porta meio suspeita no Jugger Não sei se você viu Não, tinha uma porta aqui, ó Ah, mas tá fechada Ah, essa eu não tinha visto Tem uma no Jugger, mas é a menorzinha Não sei se ela Deixa um aqui Ah, acho que são Ah não, tem mais vindo lá Nossa, tem bastante ainda Faz um crawler Essa hora já dá Já vai fazer um crawler de boa Fiz um Tá falando dessa portinha aqui? Warning É uma portinha vermelha Do lado do Jugger Não tem nada Não tem nada Tá fechado Eu vou pegar o Double Tap, velho Se eu lembrar onde é Ah, é na última área que a gente abriu, velho Acho que é lá pro Não aquela que a gente voltou pra abrir Eu tô ligado É aqui, é aqui onde eu tô Ah, então vem pro lugar de errado Eu acho que abriu a área pra cá Ah, não, 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 não Tá certo Aqui é aquele Clear Debris Que a gente acha que vai linkar a mapa